Durante a sessão na Câmara de Vereadores de Santa Fé do Sul desta terça-feira, dia 23 de março, o vereador Murilo Barzi, do PSL, apresentou uma moção de pesar por causa da morte do senador Major Olímpio, também do PSL, vítima da Covid-19. Em entrevista para a rádio Jovem Pan, o vereador afirmou que Santa Fé do Sul perdeu um parceiro na política e que ele perdeu um grande amigo. Uma amizade, uma amizade que a política me deu, um ser humano honesto, honrado, tem os seus princípios, que vai deixar o seu legado. Essa moção que eu faço de pesar encaminhando a toda a equipe do senador Major Olímpio, a toda a família do senador Major Olímpio, retrata um pouco da nossa gratidão. Gratidão porque ele representa para o Estado de São Paulo o seu legado que ele nos deixa e o Major Olímpio foi uma das pessoas que acreditou no PSL de Santa Fé do Sul, no Murilo Barzi, desde o início estendendo a mão, Renan. Então, mas como funciona estendendo a mão, Murilo? Enquanto os muitos tentavam nos tirar a legenda para não deixar ser candidato, o Major Olímpio meteu a mão na mesa e disse Santa Fé, não. Lá eu tenho o Murilo, o Evandro Muro, o Capitão Benítez. Então tem gratidão. Eu, sem ser vereador, solicitei para ele emenda para a saúde, emenda para a Santa Casa e ele me atendeu. Estávamos em tratativo, inclusive, menos de 25, 30 dias atrás, estive com o prefeito Evandro Muro no seu gabinete no Senado, onde nós solicitamos 200 mil para a Santa Casa e 500 mil de recap para a nossa cidade. Então, eu perco um amigo, o Brasil perde um grande político e Santa Fé perde um grande parceiro. Murilo Bazzi também indicou ao Departamento de Trânsito do município a sincronização dos semáforos para que o trânsito flua com mais rapidez em Santa Fé do Sul. A famosa onda verde, Renan, essa onda que a gente pode acompanhar algumas cidades no sentido de ajudar no fluxo da cidade. A hora que abre um semáforo, vamos supor, a Avenida Navarro, de fora a fora, quem sai da rodoviária pega o primeiro semáforo, o segundo semáforo, dá mais fluxo para o trânsito. Isso para a nossa instância turística, você pode ter certeza que vai ser muito importante. Inclusive, indicação que eu protocolei já há alguns dias, encaminhei ao secretário de Administração e Planejamento, o senhor Dirceu, junto com o diretor de Trânsito, o Zé Diego, e já foi atendida antes da sessão. Você já pode acompanhar, você que está ouvindo a Jovem Pan, você já vai ver que os semáforos já estão sincronizados, ajudando no fluxo da nossa cidade. Murilo é líder do PSL na Câmara, mesmo partido que o prefeito Evandro Mura. De Santa Fé do Sul, Renan Cáceres.